Música Fica de arremesa galera Deixa essa distância aqui Deixa ele bem esticado No caso abre o molinete Joga a vara para trás Esse agora é longa distância Grande para o chumbo, não é grande em um buraco de areia Mantenha o braço esticado O da frente E faz a alavanca E vai com tudo Eu estou usando o chumbo de 130 gramas Vamos lá Chegou na alavanca Aí Fecha aqui Estica a linha e coloca na espiara Para ver se vem alguma parada Ok Foi um vídeo rápido hoje Pescaria de praia mostrando o arremesso Tá Eu vou estar fazendo outros vídeos diferentes de arremesso também Já tem vídeo de arremesso no canal Mas eu vou estar mostrando Alguns vídeos um pouco diferentes Sobre arremesso também Alguns Pra falar De alguns steaks diferentes Ok galera Mas hoje é só um vídeozinho rápido aí pra vocês aí Vou botar na espera Lembrando que eu estou usando hoje Para quem não é inscrito no canal ainda Se inscreve no canal Pra você receber os próximos vídeos de pescaria e de dicas de pesca Diretamente no seu e-mail Valeu Valeu galera Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho